Oi pessoal, tudo bem com vocês? Antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que eu estou com bastante saudade e torcendo para que tudo isso passe o quanto antes. Eu estou fazendo a minha parte e vocês também estão? Estão lavando sempre as mãos, permanecendo em casa? Lembrem-se que se vocês precisarem sair, façam uso de máscaras. É importante que todos nós façamos a nossa parte para isso tudo acabar o mais rápido possível. Mas enquanto isso não termina, nós estamos aqui juntos no nosso canal. Nós preparamos várias atividades bem bacanas para vocês poderem aproveitar a hora que vocês quiserem. E hoje não foi diferente. Eu trouxe uma atividade nova e nós vamos fazer bem juntinhos. Assim que terminar, eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês, com as impressões, me dizendo o que vocês acharam, se tiveram dificuldade, facilidade e até sugestões. Eu fico bem feliz quando vocês comentam. Feliz mesmo. E aí, preparados? Já estão com a roupa confortável? Vamos começar? Para a aula de hoje, eu trouxe alguns exercícios de alongamento que vocês podem praticar todos os dias, sem nenhuma restrição. Que tal se vocês convidarem os pais, os irmãos de vocês a fazerem juntos? Ótima ideia, né? Então, vamos lá. Olha lá. Separou as duas pernas, de preferência na linha dos quadris, inclina o pescoço e apoia a mão lá sobre a cabeça. Sem empurrar, só apoia. O peso do braço vai agir sobre a musculatura do pescoço. Permanece lá alguns segundos. E vamos trocar. Aí, esses exercícios que eu trouxe hoje, eles acordam vários grupos musculares, tá bom? Do nosso corpo. Nesse momento, é importante a gente manter o corpo sempre ativo. Então, afastou o braço, trouxe ele aqui na frente, o outro passa por baixo e segura. E a cabeça olha para o outro lado. Esperou alguns segundos e vamos fazer com o outro braço. Isso! E agora, vamos lá para o chão. Então, vamos cruzar as pernas, né? Se você não se sente bem nessa posição, você pode deixar a perna sem cruzar. Apenas uma à frente aqui da outra, tá? A gente vai apoiar o antebraço lá no chão. O antebraço é essa parte. Ó, apoia. E o outro braço vai lá em cima. A cabeça alinha. E a gente permanece nessa posição, respirando, para ganhar espaço entre as costelas. Nos exercícios de alongamento, é muito importante a gente estar atento à respiração. Aí, muito bem. Agora, a gente vai fazer um exercício, que é uma perna vai ficar à frente, 90 graus. Ó, é importante que o meu joelho da frente esteja 90 graus com o quadril. E atrás também, o joelho com o quadril e o tornozelo com o joelho, tá? Então, ficamos aqui. E a gente vai apoiar o braço lá no chão e vamos deixar o cotovelo na linha do joelho, olha. E aí, a gente vai debruçar. E vai de acordo com o seu alongamento, de acordo com o seu limite. Tenta relaxar lá. Se você consegue, ó. Se aqui, pra você, já é o suficiente, não tem problema. Aí. E vamos para o outro lado. Sempre respeitando o alinhamento. Tá? Braço lá no chão. Cotovelo na linha do joelho. E relaxou lá. E relaxou lá. E pra finalizar a nossa série de exercícios, nós vamos aproximar uma perna da outra, flexionar o tornozelo. Você pode usar a parede como apoio. Algumas pessoas já sentem bastante o alongamento da cadeia posterior da perna. Só pelo fato de ficar nessa posição. Se isso acontecer com você, fica aqui, não tem problema. Agora, se pra você isso não faz diferença, Então, você vai ganhando mais amplitude. Até você chegar lá no pé. Chegou lá no pé? Encaixa a sua cabeça, respira e aproveita o exercício. E volta lá para o alinhamento com o auxílio da parede. Muito bem. E essa foi a nossa aula de hoje. Gostaram? Não esqueçam de deixar os comentários aqui, hein? E outra coisa, se inscrevam no canal, curtam, ativem o sininho e também peçam para os pais de vocês seguirem a aba lá no Instagram. Assim vocês vão ficar sabendo de todas as novidades que a aba está preparando por esses dias. E eu encontro vocês na nossa próxima aula. Até lá!